Você já parou para pensar o que é a pressão alta ou hipertensão? Por que a gente não deve ter pressão alta? Vamos entender o conceito mais ou menos, pessoal? E eu vou explicar de uma forma bem simples, até como eu explico para algumas crianças, mas é legal para a gente entender. Olha só, a gente tem o coração, né? E o coração é a nossa bomba. Então, manda sangue para o corpo inteiro. Então, vai para a cabeça, vai para o pé, vai virando e o coração bombando e a nossa circulação vai circulando, certo? Então, é assim que a gente funciona, tá? Tudo bem. Então, a gente tem o sangue correndo nas nossas artérias e nas nossas veias, tá? Imaginem uns carros numa pista de corrida assim, ó, oval, tá bom? O que acontece, gente, se esses carros andam muito rápido demais? Eles podem bater, estourar e atrapalhar tudo, não é verdade? Isso pode ser uma analogia à pressão alta. E o que acontece, por outro lado, se esses carros andam devagar, quase parando? Nada funciona bem. Isso é uma analogia à pressão baixa. Então, pessoal, o que a gente pode entender? Que, olha, existe uma pressão, uma velocidade, comparando, né? Que o sangue tem que andar nas nossas veias, tá? E isso tem que ser uma constante. E por que tem que ser assim uma constante? Não pode ser alta nem baixa. Porque o sangue é que vai irrigar as nossas células. E esse sangue é que vai nutrir as nossas células. Então, imagina, você tá passando um sangue lá com alta pressão, muito rápido, você não consegue nutrir célula nenhuma. É que nem uma ventania passando na sua janela. E por outro lado, se vai tudo muito devagar, a totalidade das células também não fica bem nutrida. Então, a gente tem que andar com o sangue numa determinada pressão, fazendo a analogia de novo, como se fosse uma velocidade. Por exemplo, numa estrada, você tem que andar entre 80 e 120 km por hora. Essa é a velocidade ideal. Você tá andando, aí então tá tudo bem, tá tudo funcionando bem. Se você vai a 160, perigo. Se você vai a 20, numa estrada que todo mundo tem que andar entre 80 e 120, também é sinal de perigo. Então, gente, a pressão é exatamente mais ou menos isso. A pressão normal é de 120 a 80 mm de mercúrio, que é a unidade que a gente mede. Só que pra facilitar, a gente tira o zero e fala 12 por 8, tá? Então, é isso aí. Isso é uma pressão normal. E a gente sabe que fazer exercício físico ajuda a manter pressão. Uma alimentação com pouco sal ajuda a manter pressão. Principalmente uma alimentação saudável, né? E dormir bem também ajuda a gente a ter níveis pressóricos adequados, tá bom?